E eu não preciso de dinheiro pra sonhar E eu não preciso de dinheiro pra sonhar Talvez algum dinheiro pra me divertir E eu não preciso de dinheiro pra te conquistar Vem, vem, vem plantando bem Porque em cada um de nós Só a verdade pura Vem, vem, uma oração por nós Que o mundo vive em guerra É show, é se terra Através do reggae Conquistei o seu sorriso E o que vale a sintonia e também sua simpatia E o que vale a vida Vale todas as conquistas Positividade em nossas vidas Te levo em lembranças comigo O som nunca vai parar Vamos cantar, vamos gritar A nova era de aquário Uma nova onda de vida Sabedoria dos mestres de luz Que ensinam nossas doutrinas É o Pai nosso que nos conduz E se sabemos o que queremos Graves falhas não cometeremos Meus instintos são os meus guias Meu talento é minha garantia Oh, a nova era de aquário Oh, a nova era de aquário Oh, a nova era de aquário Hey! every home porém E continuam nosいく A nova era de aquário E-m revive